FALADOR PASSA MAL, RAPAZ FALADOR PASSA MAL FALADOR PASSA MAL, RAPAZ FALADOR PASSA MAL, RAPAZ FALADOR PASSA MAL Ata pode misturar com meu lean E ela quer mais Dropo no beat the spike Beat quer matar minha bike Faço dinheiro igual white Audi na rua vai brum brum Quem manda tá tipo Dubai Ela me viu e deu zum zum Postou porque eu sou hype Foi black tutu Black tutu Foi black tutu Black tutu Black tutu Black tutu Ela tá chupando tudo Tá chupando tudo Trac 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 Tá chupando tudo Vai vai pode tudo Pode fazer tudo Cê tá fumando back prensado Vagavulo foi um ato Fala em casa Dentro dos danados Logo busquei uma droga pra gente ficar na bala Mas não fala nada Só chega mais perto Lá de 27 já passou no bato Rect foi black tutu Fora no pelo Novinha sentando na onda do sete belo Enquanto os amigos tá fumando tudo certo Se ela tá na base vai ter que sentar no prego Moleque é bandido Chega mais aqui Curta essa quebrada e eu derrubo no piece É pra dividir Cê vai ter que ouvir Fuck 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 Polícia Ela gosta de la la Tá bem locona tipo Leva as amigas pro war Wow 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 Me disseram que meu flow sempre é o mesmo que tá faltando o talento que eles tão sentindo dó Só que se você for ver quem me critica se for pra falar de rima quero ver um que é melhor Cês não pintam porque sabem que não aguenta vagabundo se isso tem que ter que me ver na pior E o dinheiro que eu faço hoje em dia os moleque lá no morro tá convertendo em pó Oh oh Cê se entrega o só Quero ver se você entra mesmo nessa bala Lembra aquele bruxa que só falava de crime tomou tiro só pra ficar de exemplo na quebrada Fala paciente não vacila na favela se quiser colar com nós então melhor cê não dá vala Tô focado só no meu dinheiro sou conceito ver direito nunca derramo feiura na palavra Ah ah Wah 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 Dropo no beat do spike Tô tudo caro na bi Ela quer do purple e do green Tenho uma da branca e da pink Pode misturar com meu lindo E ela quer mais Dropo no beat do spike Bitch quer matar minha bike Faço dinheiro igual o white Audi na rua vai brum brum Quem manda tá tipo do bike Ela me viu e deu zoom zoom Postou porque eu sou high Wah 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 People fear the science With things they think they know Baby that's why Just be free and let it all go Let's go Let's go I don't care but you say you should Don't mind if it makes I want you cool I want K I want you cool I want you cool Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.